Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é sobre Lula, onde infelizmente o presidente após o atentado de envenenamento chega a triste notícia ao Brasil, essas e outras notícias agora de Lula, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Eu sou Washington Lisboa, pra quem não me conhece, pra quem já me conhece, já vai deixando o like e o seu comentário. E sem perder tempo, vamos para as principais notícias do dia de hoje. Vejam só pessoal, outra manchete também aí, onde Lula, sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, ele abre o jogo e dá a sua opinião. Vejam só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT voltou a reiterar neste sábado seu posicionamento contra a guerra na Ucrânia. Questionado por jornalistas sobre a rebelião de mercenários no exército russo, o mandatário brasileiro disse que não poderia comentar o caso em específico, pois não tinha informação suficiente. No entanto, foi enfático, eu sou contra a guerra, eu quero paz, disse ele. Lula falou também sobre o conflito, durante a entrevista coletiva concedida a jornalista na França, para fazer um balanço de sua viagem. A imprensa, o presidente completou, nós condenamos a invasão da Rússia ao território da Ucrânia. Isso está declarado e votado na ONU, mas isso não implica que vou ficar fomentando a guerra, ressaltou o presidente da república. Olha só, pessoal, outra informação também que chegou para a gente aqui é a de que o príncipe cujo jantar Lula cancelou, ele queria investir 50 bilhões no Brasil. Isso vem causando um grande alvoroço aí no mundo da política e também para o povo brasileiro. Onde o príncipe Mohamed Bin Salman, da Arábia Saudita, que Lula afrontou cancelando na última hora o jantar em sua homenagem, após haver confirmado presença, é o mesmo que anunciou o investimento. 10 bilhões de dólares, cerca de 50 bilhões de reais no Brasil, durante a visita oficial do então presidente Jair Bolsonaro em outubro de 2019. Lula amarelou e fugiu das críticas. O príncipe é aquele que, de acordo com as tradições da família real, presenteia convidados com joias, como o fez com o casal Bolsonaro. A informação é da coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder. Cancelar no jantar, em cima da hora, um insulto no mundo árabe. Não tem relação com autoritarismo. O anfitrião, Lula aprecia ditadores. E o Zubajula, amigo dos ditadores da Venezuela e Nicarágua, Lula se dizia. Irmão da besta-féria, Líbia, Muammar Gaddafi. E condecorou Bahar Assad, tirando o sírio. Olha só, pessoal, o Lula preferiu fazer o Brasil correr o risco de perder 50 bilhões a ajudar Bolsonaro a desmontar a história das joias recebidas do presidente. Olha só, pessoal, o que você vai achando sobre isso, já vai deixando o seu comentário. E a informação que a gente vem trazendo na manchete, onde Lula, ao concorrer à presidência, ele que teve aí um atentado de envenenamento. E a notícia chega às pressas, onde, infelizmente, Lula está tendo que reforçar muito a sua segurança. E, com isso, vem à tona toda a história do envenenamento e atentado que ele correu, e também os seus seguidores. Onde o pescador André Estefânio Demetrio Alves de Brito é o homem que é identificado como o autor de um ataque contra o ato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Cinelândia, no centro do Rio. Ele que teria arremessado uma garrafa de plástico, um líquido mal cheiroso, e foi preso em flagrante. Pois é, ele ainda afirmou às autoridades que vivem em união estável e têm filhos pequenos. O produto que ele jogou era uma mistura de alguns componentes de envenenamento com também fezes. E isso deixou todos muito preocupados. Onde ele também foi apreendido e averiguado pela polícia. E, com isso, Lula e Janja vêm fortalecendo mais a segurança após também ataques. Por e-mails no Instituto Lula. Deixe seu comentário, o que você acha sobre isso. Eu sou o Washington Esboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau.